Agora vamos até Campo Grande, porque cresce o número de pessoas ocupadas em Mato Grosso do Sul. Mais informações com ela, a Glória Maria. Bom dia, Israel. Bom dia a todos os nossos amigos do TVC Agora. Nesta terça-feira gelada, tem notícia boa. O Mato Grosso do Sul teve um crescimento de 2,62% de pessoas empregadas em 2021, segundo os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua. Os dados são um comparativo com 2020, ano de início da pandemia de covid-19. No total, 1 milhão de pessoas estão ocupadas e com rendimentos aqui no Estado. O estudo investiga informações sobre os rendimentos de todos os trabalhos e de outras fontes das pessoas que moram aqui no Brasil. Em relação ao rendimento médio mensal dos trabalhadores, o valor é de R$ 2.500. Em comparativo com 2020, o valor caiu 5%. O rendimento em 2020 era de R$ 2.600. Em nível nacional, o rendimento médio mensal foi de R$ 2.476 no ano passado. E da população ocupada e com rendimentos em Mato Grosso do Sul, 48% se declarou parda, 42% branca e 7% preta. Do total de 1 milhão de trabalhadores, 729 mil são homens e 524 mil mulheres. Em Mato Grosso do Sul, 33% da população ocupada mora na capital e 66% em outros municípios do Estado. É com você, Israel!